A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness na rua Professor Luiz Vieira, número 1118 em Tapes. O programa Conexão de hoje no dia especial dedicado à saúde vem até o centro de vacinação da unidade centro aqui no posto de saúde conversar com a Patrícia para explicar qual a próxima campanha de vacinação que está ocorrendo aqui em Tapes. Tudo bem, Patrícia? Um bom dia para ti. Há pouco tempo você nos falava aqui fora do ar que agora o foco de vocês é a febre amarela. Vocês já começaram a partir de segunda-feira, já estão vacinando as pessoas que estão procurando essa vacina? Bom dia a todos. Nós já estamos vacinando da febre amarela desde que começaram a surgir na mídia os casos. Aqui no posto do centro, na sala de vacina, nós vacinamos toda segunda-feira o pessoal que vem chegando. Também há um plano de ação que nós estamos vacinando o interior, todas as pessoas do interior, por serem maior área de risco, por terem mais mosquito. Então eu estou saindo todos os dias pela manhã para vacinar esse pessoal. E a nível municipal, aqui no nosso município nós estamos fazendo um dia D da febre amarela, que é para pegar as pessoas que trabalham, que não podem durante a semana, que vai ser no dia 25, no próximo sábado agora. Ah, nesse sábado agora já. Sábado, exatamente. Então nós vamos estar com o posto aqui aberto, somente aqui no posto do centro, das 8 da manhã até as 5 da tarde, vacinando somente a vacina da febre amarela. Quem não conseguir fazer parte desse dia D, como faz? Chega aqui na segunda-feira, entra na fila do posto, como é que ele pode proceder para conseguir ser vacinado? Isso, toda segunda-feira nós vacinamos aqui a febre amarela. A pessoa traz o cartão SUS, chega na recepção, faz a fichinha e em seguida eu já chamo e estou vacinando as pessoas. Aqui funciona a central de vacinação, esse equipamento aqui é novo, né Patrícia? Vou te pedir para tu nos explicar. Aqui é onde vocês vão guardar as novas vacinas, qual tipo de vacina vai ser guardada aqui? Isso, isso é uma câmera fria, que é preconizada já pelo Ministério da Saúde. Os refrigeradores domésticos, que são os que a gente ainda tem, eles já não são mais usados. Essa câmera tem uma bateria que dura até 48 horas sem energia, porque as vacinas todas têm que ter uma temperatura, elas têm que estar entre 2 e 8 graus. Então, se foge essa temperatura, a gente tem que descartar essas vacinas, mandar para análise. E já com essa câmera não vai ter esse desperdício. Ela sempre que faltar energia na cidade, ela vai aguentar 48 horas com a bateria. E aqui a gente coloca todas as vacinas. Tem a gaveta de uso diário, que é aqueles, hoje eu uso a caixa térmica, né? Mas futuramente, então, a gente usa a gaveta e aqui a gente tem o estoque. Além da vacina da febre amarela, quais são os outros focos de atuação? Quais as outras vacinas que vocês estão aplicando nesse momento? Nós temos todo o calendário infantil, adulto, para jovens e de idosos, tá? No mês que vem também começa a campanha da influenza, que é da gripe, né? Começa a partir do dia 17 e do 5, nós já vamos ter a vacina da gripe aqui no posto. É, o inverno vai ser rigoroso, promete ser bastante frio e essa vacina é bem importante, né Patrícia? Isso mesmo. Todo aquele grupo de risco que já tem se vacinado nos outros anos. Só que esse ano nós vamos descentralizar. Cada posto vai vacinar a sua população ali. Então, em todos os postos vai ter a vacina da gripe. Bom, então, neste sábado, é importante a gente reiterar e ressaltar para o pessoal, vai ser o dia D contra a febre amarela com aplicação das vacinas. Onde vai ser feita a aplicação dessas vacinas, Patrícia? E eu gostaria que tu nos falasse também sobre as idades. Quem pode, afinal, se vacinar contra a febre amarela? Sim, a vacinação vai ser aqui no posto do centro, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem pode se vacinar? Toda pessoa de 9 meses até 60 anos. As crianças já fazem no calendário a primeira dose com 9 meses, a segunda com 4 anos. Mas, antigamente, não era obrigatório no calendário. Então, a maioria da população não tem a vacina da febre amarela. Por isso que a gente está fazendo esse chamado, que todos venham. Quem não pode fazer a vacina? Pessoas com mais de 60 anos têm que ver o médico, porque a vacina fica muito reatogênica depois dos 60 anos, ou seja, ela tem muitas reações. Então, tem que visitar o médico para que ele me mande a liberação para que eu possa vacinar acima de 60 anos. Imunos deprimidos, que têm HIV, que fazem quimioterapia, radioterapia, não podem fazer a vacina. Gestantes, e que estão amamentando crianças até 9 meses, também não podem fazer a vacina. E quem é alérgico ao ovo também não pode fazer. Fora isso, a gente está vacinando toda a população. A partir de que horas? A partir das 8 da manhã. Até? Às 17 horas. Sem fechar o meio-dia. A gente vai ficar direto aqui no posto vacinando no sábado. Bom, então, portanto, o programa Conexão vai estar destacando isso, juntamente com a Lagoa TV e a Prefeitura Municipal. Você que estará aqui no sábado, em TAPES, não perca essa oportunidade para fazer essa imunização aqui no centro, no posto de saúde do centro. E maiores informações no número... 3672-5225. Música 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 Música